Senhoras e senhores, ele que engordou mais do que um caminhão de carga nessa quarentena, perdeu mais o time do que o Faustão de ressaca, recebam com muitos aplausos, Fábio Rabin! Fala galera, olha que loucura mano, que nova realidade, que realidade nóia que nós estamos vivendo hein mano, você sabe que a gente aqui na comédia sempre gosta de ver por um lado positivo das coisas, então lado negativo vocês estão longe, tem um delay nas risadas, caramba, qual que é o lado positivo? Se eu fizer uma piada que ofenda, vocês não podem me agredir, eu posso falar do que eu quiser velho aqui, não, eu vou falar aqui de relacionamento, muitos de vocês conhecem já um pouquinho da minha família né, eu sou casado há oito anos, tá tudo bem, inclusive nessa pandemia eu vi muitos casais aí que se divorciaram mano, foi, eu vi e falei, que inveja mano, que inveja, inveja da coragem dessas pessoas, porque tem hora que enche o saco, na pandemia foi muito difícil velho, foi muito difícil pra todo mundo, essa é a grande realidade, porque pô, antes quando eu brigava com a minha esposa, e eram muitas brigas viu, quem vê as fotinhos do Insta fala, tá tudo bem, mano a gente briga pra cacete, e antes quando a gente brigava, tipo, pô, eu saia pra dar uma volta na rua, agora na pandemia você faz o que velho? Eu brigo com a minha esposa, eu fico no banheiro, cagando e chorando assim, falei, meu Deus, como era que isso acabe logo velho? A pandemia foi um negócio que veio pra complicar demais cara, a nossa relação, principalmente na minha casa, eu por enquanto ainda moro num AP pequeno, e a gente mano, trabalha né, junto, e isso complica muito, às vezes a gente fica brigando pelo escritório, sabe, assim, eu tô lá fazendo piada, ela, eu preciso fechar os seus contratos, não, eu tenho que fazer piada, o bagulho do Comedy Center, eu preciso fechar o contrato, e mano, sem contrato não tem show, falo, sem piada também não tem show, e aí mano, quem que vocês acham que vence? Ela né, tanto que eu não tenho nenhuma piada pra fazer aqui, porque essa foi a hora que ela assinou o contrato do Comedy Center, que ódio mano, o bagulho é embaçado, exatamente por isso eu parei de trabalhar com a minha esposa, porque muitos casais misturam essa coisa de trabalho com a relação, você vê, tinha dia que eu tava lá dando um beijo no pescoço da minha esposa, mentira, isso nunca aconteceu, imagina, beijo no pescoço, não sei nem como a minha filha nasceu velho, mas enfim, tinha dia que eu tava lá com a minha esposa, achava que ia rolar um bagulho, né, e aí ela falava, você tem que dar mais atenção pra sua rede social, eu falava, caralho, peraí mano, você tem minha senha do Facebook já? Não, você tem que prestar atenção nas suas redes sociais, eu falava, é verdade, eu vou postar alguma coisa agora, ela falava, poxa, achei que a gente ia transar, você vai fazer post, quer dizer, não dá pra entender, quando que tá brigando e quando que não tá, mano, eu de verdade, eu não sei o que fazer muito bem na minha relação, porque é difícil, mas a verdade é que a minha esposa manda em mim e eu não sei como agir direito, porque mesmo quando a gente tenta o melhor, não funciona, às vezes a gente vai sair, eu me preparo, escolho a minha melhor roupa, coloco, minha esposa olha, fala, pff, você vai assim? Eu falo, não, imagina, só escolher essa roupa pra pegar outra roupa, é uma ocasião especial, né, mano, queria que eu escolhesse a roupa de toalha, simplesmente, e agora, minha esposa tá vivendo uma fase maravilhosa comigo, porque ela virou uma influencer, mano, do meu lado, então agora ela, pô, ela tira fotos, velho, da comida, que é um negócio, eu não entendo porque que as mulheres tiram fotos da comida, porque eu tenho alma de gordinho, então quando chega a comida, eu quero avançar, minha esposa, calma aí que eu vou bater uma foto, eu não entendo, velho, essas pessoas que tiram fotos de comida, acho que por isso que o melhor fotógrafo do mundo se chama Sebastião Salgado, piada, uma piada meio bosta essa aí, mas foi pra vocês. E olha, mano, é muito complicado, viu, cara, a gente vive tretando o tempo inteiro com esse negócio de foto, minha esposa nunca tá satisfeita com as fotos dela, aí a gente bate uma foto, ela fala, ah, eu tô muito branca agora, eu falo, porra, vou fazer o quê? Esperar se tomar um sol pra vir aqui? Aí bate outra foto, ah, agora eu tô me achando meio gorda, eu falo, pô, beleza, vou esperar sentar no crossfit, tô aqui na posição, daqui a seis meses você volta. Mano, o bagulho é louco, o bagulho é louco.